Galera, joguei um jogo aqui, entendeu? Que, cara, foi muito, muito disputado, sabe? Mas sabe qual que é o BO? Que não foi só disputado, era contra um hacker, entendeu? O cara tava cheatando, muito feio mesmo, entendeu? Mas só que o BO, um BO mais ainda, é que ele não tava trocando Só que chegou a um certo ponto, eu não vou ficar falando muito, mas vocês... Mano, assiste esse vídeo até o final, tá ligado? Deixa o like aqui no canal, se inscreve Essas gameplays, assim, eu preciso do apoio de vocês pra eu saber Que eu posso trazer mais pra vocês, entendeu? Então deixa o likezão pro DN, se inscreve no canal, entendeu? Se caso você não tá inscrito Eu vou fazer sorteio nesse vídeo hoje pra vocês Se esqueça que nesse vídeo batei 100 likes, eu vou fazer um sorteio de uma AK bem top, tá, mano? Então deixa o like pro DN e bora lá pro vídeo Acompanha até o final, tá, mano? Acompanha até o final e depois vocês vão me falar o que você achou Se o cara tava cheatado, se o cara não tava Mano, acompanha até o final, rapaziada, sério, sério Vamos tentar jogar sério, rapaziada Vamos tentar dar cal aqui Smocou CT Bangou Pua Peguei um Engoleu, engoleu, engoleu Tudo lá, tudo lá, guys Tudo lá Boa Vai, vai, ajuda, ajuda, ajuda Cabecinha rushando, cabecinha Nossa, não acredito que esse cara vai perder Tem um palácio ainda Nossa, que, 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 que pistol foi esse? Plantou, plantou Boa Jungle, jungle e palácio, mano Palácio Dá couve, dá couve, palácio Pronto Pronto, boa, boa, boa Boa Nice, nice C Ih, falando que era hack, mano, é Bora, rapaziada Eu vou buscar uma Famas M4 aqui Galera, lembrando, mano Todo mundo que utilizar o cupom de NX lá no CSGonet Eu tô fazendo sorteio dessa M4 aqui pra vocês, beleza? Desconfio Vambora, rapaziada Quero ganhar essa partida, hein Mano, poderia fazer uma jogada Mas só que eu tô sem nada, velho O cara vai forçar É ali, é ali, é ali É ali, é ali Pegou, é ali Mano, tem um cara aqui no L, não tem não? Já passou, 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 passou Segura, segura Segura L L Peguei L, L, L Ai, que bala, velho Nossa Tá ele aí Que isso? Não, relaxa, 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 relaxa Tá bom Vamos forçar, mano Tomou quase um reset Vamos ganhar esse round aí Vamos puxar essa da exercizão Confia no DNI, tá um Vamos, vamos Mano, eu quero dar bala no cara, velho Esse cara tá falando que tem chitado lá Mas eu quero saber não, velho Bora, rapaziada Como dá pro game, velho Fica achando que o cara tá de hack e com medo de... Caverna Palácio Palácio Palácio, tá miado Dois palácio Dois miado Ai, tomei Menos 84 palácio, guys Menos 84 Boa Nice Menos 84 palácio Pegou palácio Boa, time Boa Nice Tetris, tetris, tetris Tetris, tetris, tetris Calma Esse cara tá chitado Olha aí Ah, mano Tá muito chitado What the fuck, velho Ah, não Que que é essa porra aí, velho Criou a conta ontem, desgraçado Tá muito chitado, velho Muitíssimo chitado Aí fode, velho Aí fode a brincadeira, velho Não Você pega os caras Aí não, velho Você é louco, será? Ou ele pode ter cagado muito Ou ele é cheat mesmo, velho Nossa, eu acabei com o cara ali Tem um meia-dosta Será que ele tá de cheat, velho? Não é possível Tomar na boca aí agora Ah, não, velho Antes de abrir a bala já tá vindo, velho Você vai abrir e você já toma Oh, minha boa, meu, velho Tem como não, fi Não desistir, eu vou sair e desistir Não, velho Ah, eu não vou jogar com os que quer, não Sai, 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 sai É a melhor coisa de se fazer mesmo, velho Um tem que sair Essa é a melhor coisa de se fazer mesmo, velho Essa é a comunidade do CS, mano Não vai ter graça, cara, não vai, não vai Não vai Lugar com o cheat não tem graça Como que sai do K2 desse jeito? Isso é a comunidade do CS Podre Você é louco, mano Olha isso, o cara cheatando lá nojentamente Ih, o cara voltou, mano Será que ele vai cheitar também, velho Nossa, mano, é possível, velho Será que ele vai cheitar, mano? Deixa eu ver se ele tem a conta pra cheitar Não, a conta dele não é de cheitar, não A conta dele não é de cheitar Se ele cheitar, mano, eu não acredito O B.O. é o cara falando aqui, velho Quem tem aí, liga Que nojo Olha esse cara, mano Ele já sabe, velho Já sabe, tio Tem dois melados lá na B.O., hein Um menos 90, um menos 50 Não tem ninguém digitado aqui, não, irmão Não, querido Não tem ninguém digitado, mas sabe Mas se tiver aí, pode ligar Nunca mais jogo mirejo, mano Tá há duas meses, senhora mirejo Botei pra jogar hoje essa merda aí Ah, cara, eu falo pra você que eu joguei três trem ontem com cheater, velho Não é só mirejo, não Isso é aleatório Ah, mas aqui, 10 partidas, 9 é cheitada É, eu vou ir pra gente cedo, não é possível Ainda mais nessa hora Os caras são boludos, não é possível Aí, cara ruim Palácio Nossa, mano Menos 50, palácio Entrando lá, tá? Default Olha esse cara, mano Que coisa ruim Vamos ver, vamos ver Tá de AW Tá aí, ó Rushinei todo mundo que dá bom, mano A boca da caverna Tetris, Tetris Ai que medo, ai que medo, ai que medo Ele só mata assim, ele só mata assim Tá vendo Ai que medo Ai, não Abre em mim, ó Ai, não, cara Podia cravar pelo menos em algum lugar, né? Ai É, eu não acho que é muito ruim, não sei, cara Não é, mano Como que ele sabia que ele tava ali, mirado? Ai, podia ter uma TV, eu fui Esse é o tipo de KKK que você manda de... Não tá, né? Aí, o que que acontece? Eu tô ganhando 5 partidas Aí eu perco essa, cai de patente A barba é assim, mano Não, não cai, não cai Se nós abandonar, isso nem cai, não Não cai, não cai Isso aí tomou gratuito Olha que ruim, mano Dois acertos nesse ruim aí, ó Mata ele no Tetris Olha que cara ruim, véi Certo a nada de AW Parece um cone, véi Ah, ele morreu? Morreu, estava brincando Ah, ele morreu, então Então ele morreu Então o senhorzito morreu Rato, rato Os caras, os outros é tudo ruim lá, véi Pode ver É, por isso que eu não tinha Que sabe se o KKK vai perder Não dá conta Ah, agora eu pedi banho De sequência Aí é foda Aí é foda Ah, eu que sou bom, eu que sou bom Palácio Caverna Tem palácio Soldado Soldado de fazer isso aqui O cara não acelera a gameplay, véi É, só a interesseira da XJ Resumindo a interesseira do hack Ah, vai roubar minha kill não Vai roubar minha kill não Nossa, que nojo Cê é louco, mano É um lixo isso aqui Olha lá, olha a quantia do porqueira BMO 420 Rabo 8 Não, eu vou deixar o link pra vocês aí Reportar, rapaziada Se esse vídeo sair, véi Tem rato, vai subir liga Acho que subiu Tem rato aqui, véi Liga Peguei um aqui L, L, L Tava esmocado Tá ele, tá ele Tá ele, tá ele O último tá ele Cês tem que surpreender ele, véi Ele tá pro Edward já, amarelo Já passou pra esquerda Tá aí, vem gravando Não Ganha pra nós, ganha pra nós Ganha pra nós Aí deu chance Só não quis Tem um HE Passou Boa Nice, mano Tem jogo, véi Desligou não, mano É que não pode ficar muito feio não, véi Ele tá achando que Não Aí não Aí cê manda um horrível Aí fica difícil, véi É, não Ele tá metendo louco Ele tá metendo louco Vai, vem já já Olha lá, olha lá Tá, tá só Parece que os tiros não pegam na cara O cara mandou um horrível O cara chuta, só Palácio é A É tudo A Olha ele matando ele A smoke desgrave Cara, é cima, é cima Ganha, rapaziada Ganha É seus, é seus É, ó Tá aí no fogo Boa Pegou Pegou avançada Pegou avançada Cabecinha aí E na caixa de fogo aí, ó Liga Liga Boa Boa Defuso, defuso, defuso Defuso Vai, vai, atrás Boa Nice Que isso, os caras Mano, os caras Tão perdendo com um hack mesmo É sério Já que ele liga e dá 5HS Faz um drop aí, biote Ele tá enganando o bobo Manda um drop Vai que não, também Nem pro play faz isso Nem pro play faz isso Rato 2, rato 2, rato 2 Rato Boa Tem lá, véi Palácio, palácio, palácio Minha, dando menos 80 Nossa Palácio é menos 80 Jungle tem Cês ganham isso aí, véi Ai Nossa Tá chitado nojento Default, véi Tá default Nossa, rapaziada Que jogo é esse, cara Que jogo é esse, meus amigos Ah, mano Pinei Passou um pro mercado aí, véi Esse tá menos 90, guys Quebrado Tá quebrado Falou que vai tá aqui, ó Ó, não fez barulho, mano Eu não fez barulho Não, mano, não fez barulho Não, mano, não fica pensando Que o cara vai chitar A todo momento, não, mano Vamos tentar dar bala nos caras 20 barra 5 Menos 1 Esse DNR, ele erra A maioria dos caras lá é ruim, véi Sério, sem maldade Vida pedido é um drop, né Pravo um Bom, aí, força, força aí Força, dá uma sub pra alguém aí Ou a laranja Dá pro amarelo Eu vou jogar D-Desert Aí eu já consigo ter um controle maior Olha o cara me barra Eu não vou nem dar a cara ali pra ele não Pra ele não Vai passar ele, tá? Vai passar ele Olha o que eu peguei Ah, liga Liga Boa Tem ele, tá? Aí, ó Mais, mais um Nossa, mais um Mais um Mais um, tá? Mais um, guys Mais um Tá cadeira, pra cadeira Meio, boa Toma Ai, esse time Esse time aqui tá bom, véi Só faltou mesmo O cara não tá cheatado, véi Se o cara não tiver cheatado Ia dar Jogo demais, mano Ia dar jogo demais Ah, esse pato vai ficar mesmo Vai ficar mesmo Olha lá, o cara Nossa Pior que a conta do cara É zica ainda, véi Pior que a conta do cara É top ainda, véi Ó Do amigo dele Mata na faca, não Mata na faca, não Não mata, não Mata, não Dá mais dinheiro, pô Dá, mas o cara vai, né Mano, o cara não vai poupar, gente Só porque a gente não matou ele na faca, véi A hora que ele tiver com o O riado no girar Ele só bala Ou não Ou talvez ele tá com cheat leve Não quer demonstrar muito Talvez dá pra não ganhar aqui Só com nossa habilidade Ah, então Ele tá de cheat Mas só que é mais fácil pra ele Mas talvez ele não Boa Olha, olha como é que ele entrou Que nem bot Ele é ruim, mano Ele é cheat horrível Ele é um cheat fraco Acho que tem rato Rato, rato, rato Boa Mano, o que é isso? O cara me O cara me varou Me varou duas, véi Varou duas Ai, que com o cara? Que com o cara? Que com o cara? Aqui, cara Tem que ficar o cara Esse cara é burro, né? Olha lá Ninguém falou nada Ah, esse cara Gosta de ser carregado Gosta de ser carregado É isso, véi É o tipo do cara Que não troca a bala E gosta de ser carregado Pro cheat Vai falar pro cê, viu? Isso chega a ser um nojo Tem A Tem A, tá Palácio Vai ter palácio Tá Segura aí Que não vai ganhar esse round Vai, bora Oh, meu Deus Voltou cheatando Tá fora Oh, não, calma Oh, porra Os caras estão todos Não, não, não Calma Que lá foi normal Normal Para, rapaziada Não pode dar uma HS, não Não, mas Pelo amor de Deus, véi Aquela boca ruim Nossa Falar pra cê O que eu falo Quanto é isso, véi Só deixa, né? Só deixa esses vermes Com cheat no time ainda Ressalta isso Abre aí embaixo Ah, cheatado Quem que eu dei Menos 84 Eu que te dei Aí Tem um menos 90 Na jungle, véi É fácil demais Pro cara, véi O cara Aí, ó Tá me abro Tá me abro É menos 90 Aquele ali, véi Boa Menos 90 Boa A Barbosa Como é que vem forte Dois CT, véi Aí, ó Ninja, ninja, viado Mata o ninja Boa, ninja Boa Mano, os caras Tá sofrendo Pra ganhar de nós, véi Com cheat, véi É porque o cara Que tá cheatando lá Ele não quer se mostrar Que tá muito cheatado Tá ligado Ele não quer falar Ah, eu tô cheatado Não quer Deixa bater 14 a 12 Vamos ver Vamos ver Talvez não, véi Ele tá jogando a B, mano Vamos dar a vida Aquele que é esse cara Vamos tentar dar a vida Pra ver se a gente consegue ganhar Mano, se os caras perder de hack Vai ser nojento demais Caramba, chega Caramba, chega Caramba, chega Caramba, velho, véi Caramba, vem pra ver Vem pra ver, mano Acho que Tá, mano Agora chegou um cara Dois, dois Mais um sombra Mais um sombra Mais um sombra Menos 90 Aí, esse tava menos 90 não, tava? Não, a gente tinha matado Daí foi mal Diangu, Diangu Eu sei o Diangu, acho Quase acertei Confio, véi Eu sei o que você usa Liga Isso, domina Isso Tá mercado, tá, mano Mercado, velho Aí, sombra Boa Pode ter mais um aí Pode ter mais um aí Pulou, pulou, pulou Pulou Tá aí, tá aí Boa Boa Nice Agora ele Ou ele roda ou ele Não aguenta Ele tá falando lá com os caras Não, mano? Eu tô de cheat Mas não tá dando não, velho Tá pesado Quando eu perguntei isso pra ele Falou que de cheat Da maconha Meu Deus, véi Que lindo É nojento os caras desses Caralho Que nojo, mano Eu tenho nojo disso, véi Ai, tomei de graça Oi, filha da mãe Nada Olha que bala que eu tomei dele Horroroso Com au É fácil ver onde é que tá a cabecinha do cara Só for assim De aparecer Liga Liga Calma, calma Boa, pegou, liga Dois liga Dois liga, mais um Pega, pega É seus, rapaziada Esse round ainda é seus Boa Calma Boa Nice É isso Trabalha Caralho Que jogo é esse Que jogo é esse, véi Boa, boa Tava pra lá esse último Ó, aí Vamos ver se ele tá agitado agora de novo Ah, quem é? Quem é que não tá, né? Claramente que tá Ele tá no L, tá no L, guys L, mano Não dá cara pra ele, não? Deixa ele clicar, mano Deixa ele clicar Vai te varar aí, barbota Isso, atrasa ele Não, viado Para Acho que ele dá cara, senhor Calma Calma Boa Tira cara, ele ganhou, mano Sabe aí, você vai morrer, véi Ah, devia ter matado ele mesmo Bem feito, morreu Ruim Fracassado Crachita de Nojo Drop um aí, ô robôzinho Casinha Tem uma cabeça Quero fazer sorteio direto pra vocês, rapaziada Se inscreve no canal Deixa o likezão aí Entendeu? O que é importante pro DN Ajuda bastante Ai, ele veio forte, mano Que merda Eu vou parar de A ali Ele tá na A, mano Domina B, domina B que ganha o jogo Confira Tem L Vai te varar, mano Dois L, dois L Ó Será, mano? Mas, mano, é que tu matou dali, entendeu? Ah, mas, porra, ali Toma ainda parede, véi Ah, não marquei o cara ali Não é possível ele tá chitado, não, é? Aquele cara ali Eu acho que ele é bom, rapaziada Mais de 6 mil horas de game, véi Não é possível Só nessa semana ele jogou 189 horas, mano Não é possível o cara tá chitado, não Ele só pode estar jogando, mano Deixa ligado Deixa ligado o CS Lá pra dizer isso aí, véi Ah, mas pra que que ele vai fazer isso, mano? A gente tá com uma conta dessa Vai perder hora Energia, PC, tudo Vai ficar liga Tem liga Boa, olha lá Ele é ruim, isso De rato Ah, mais um picando no resmoke No resmoke Mata, mata, mata Nossa, tá morto, véi Não é ele Ah, o cut die, mano Olha o cara, véi Muito ruim ele, mano Tá aí, tá aí Não é ele Vai tá avançado aí É recuo, é recuo É recuo, é recuo O ele tá nessa smoke aí, ó Boa Tem, 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 não, velho Certo, certo Calma, calma, calma Boa Liga Seu quantidade tá meado Liga O que que nós tá recebendo só isso, véi Mano, 10-10, cara Dá pra nós ir pra jogo, véi Dá pra nós ir pra jogo demais, véi Tem muita coisa pra jogar, véi Nossa, os caras trocam a bala aqui de verdade, véi Os caras aqui é singelo Aí na porta Sem encher o cheater O banca vai entrar aí De solte, de solte, cabecinha Danela Banca aí, banca aí, reta Danela L Consegui no meio Fogo, fogo, fogo Peguei uma janela Cacho de fogo ainda E mais um Boa Django Tá, no Django Boa Nice, mano Isso aí, trocação de Digo ali foi forte, mano Foi boa Foi uma boa Foi muito boa, inclusive Foi super Bora, vamos tentar fazer alguma coisa aí, rapaziada Contra esses chatos Cheatados aí Os caras nem estão trocando o meio, véi Não estão trocando o meio Liga Peguei uma Peguei ela Ah, não Ele é muito ruim L, velho Putz, que pariu Tá, L Tava de Digo, mano Ah, eu pinei, mano Bosta Não é o que faça, mano Não é o que faça Às vezes você dá aquela pinada, né Liga, liga Ele vai guardar esse parra, rapaziada A gente não tá dando conta, não, véi Que isso Eu não acredito, não, véi Que a gente vai ganhar essa partida, mano Que a gente vai ganhar essa partida, mano Fim de carreira dos cheats O cara quer cheatar? Cheat é contra um cheatado, mano Um cheat é contra um legit, não É mó feio E se perder ainda Vai passar vergonha ainda, véi Se perder vai passar vergonha É isso que é o foda Não vai só perder Vai passar vergonha ainda Né Aquela bangadazinha Só pra deixar eles Singelos Olha a cabecinha Aí Deixou a cabecinha Areia em cima Boa, pegou a areia em cima Nice, nice É isso, guys É seus Domina bom, meu rapaziada Boa Recurre, recurre Costa, costa Puxa, não vai ser Puxa, não vai ser Boa Nice CT Boa, time Nice Você é louco, véi O time que tá jogando O time aqui é bom, cara Não tem como você falar Ah, eu tô melhor Não tem, véi Dropa aí, rubz Dá pra trabalhar pra B Dropei, dropei o rush Vou fazer um esmoquinho aqui na A Pedir, vou correr pra B Mano Eu vou ter que estar trabalhando no meio Vou continuar do jeito que eu faço Meu meio é forte Trabalho bem em meio Ai, tomei, véi Não, não, não Mentira, véi Eles estão de diga Na negócio Stack A, stack A Domina B Domina mercado Não precisa rushar não Só marca, só marca Não, não, não Não, não Aí, aí Aí, mais um Mais um L 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 Tá no Edward Puxando Boa Boa Nice Boa 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 É isso, mano Eu não tô acreditando, véi Que nós vai ganhar isso aqui Não tô, véi Não posso acreditar, mano Não posso acreditar Vou postar essa partida completa no YouTube, véi Eu não acredito Espera um pouco, espera um pouco Ah, eu me bloqueio CT, mano Nossa A bang do rubuzinho, véi Pra quê? Eita, tá embaixo a cabecinha Embaixo a cabecinha CT também tem CT Boa CT, 1 Calma, calma, calma Calma Tava muito bem Liga, cara Liga Calma, calma Sabe que eu tô aqui Boa Acho que eu roxei o casal Não quero nem como carregar Tem um bolts Desenhou a cabeça do cara, a bala Olha Olha Apesar que eu roubozinho Roubozinho É, rapaziada Nós tá meio sem grana, véi É Eu tô quebrado Eu também tô Dois quebrados E os três Conseguem forçar, véi Vou forçar Vou forçar Vou forçar Boa Sombra, dando bom Dando bom, mano Ai, tô meio de lado Nossa, dando bom Os caras veem forte, véi Olha como vem Olha como vem 38 kill, cara 38 kill, mano Pior que ele tá no prime, cara Pior que ele tá no prime, mano Ele tem que jogar pra A, mano Ele tá na B Nossa E eu acriei, mano Não, mas o outro round que a gente foi A Ele tava cabecinha embaixo Dropa uma desert aí, véi Você é louco, mano Tá foda essa partida A gente também tava jogando com a ACT Vou cuidar do meu estado, né Cabecinha Peguei um Cabecinha Ai, tava acontecendo a caverna 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 aí, ó Caverna Tá estando fino, véi Tá estando fino Todo mundo na A, mano Que merda O cara tá estando demais, cara Que nojo, mano Rapaziada Eu acho que Mano, eu acho que ele não aguentou Ele viu que não ia dar conta Ele ligou mais ainda, véi Se pá, foi isso, véi Se pá, foi Porque não faz sentido Ó, como é que vem Se pá, foi isso, mano Falei que é a hora do vamos ver Falei pra vocês A hora do vamos ver Ele não aguentou, não Não aguentou, não Não aguentou, não Mano, tem chance Vamos fazer o seguinte, rapaziada Não vamos fazer todo mundo junto Vamos tentar trabalhar o jogo Que nem a gente tava fazendo Vai um aqui, vai um lá Talvez dá pra não ir fazer o 15, véi Mesmo com o cara titando Não vai todo mundo junto, não Tava em 5B A gente foi na A Tava em 5A Eu tenho que pegar esse cara, véi Meio Eu chamei, eu chamei Peguei um Ajuda Tecada Janela Ai, cadê minha barra Que bosta Calma, calma Peguei L, cabecinha Ah, não Ele é Sabe de tudo Ah, L L e mercado, mano Grana pra nós tentar mais uma vez Nossa, ele tá ali Eu sabia que você ia passar Não, o cara titando é nojento, véi Você é louco, véi Ai, mano Você é louco, mano Tem chance, rapaziada Tem chance, tem chance Vergonha mesmo O cara começou a jogar agora Mas a gente já esperava isso Sim, sim Oi Já, já Pera aí Não Ó, tem Tem smoke Tem na liga Liga, liga Tomou uns mel Liga picando Boa Calma, calma Boa Moscou, Moscou Let's go Faz barulho bem Pera que estão na liga Aqui, véi Na liga Ah, não O cara tá marcando L, véi Ah, mano Tem que jogar Os caras ficam muito parados, mano Eu tava jogando E os caras estão tudo parados Tem que tentar alguma coisa, galera Eles não vão roxar, não, véi Tá indo um por vez, mano Já sabe o que estão aí Já sabe o que estão aí Bora, bora, bora Tem CT, tem, 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 tem Um dos CT, acabou de correr Mata aí, do que você ganha Tá aí, tá aí, tá aí Ah, filha da puta É, louco O cara ligou no cu, mano Não foi Que comunidade, né Não aguento mais jogar esse jogo Eu vou tentar ir, mano Vai saber Eu vou tentar até o último limite O cara tá quase perdendo De shit, véi Que vergonha Esse é os polos da comunidade nojenta, véi Olha o JP morrer pro JP JP, véi Embaixo do tapete, véi Embaixo do aí Bomb Tá dando bomb, dando bomb L Nossa Olha esse cano Olha isso Cheatou o fino boa Também vai dar um desconecte aqui Rapaziada, não sei se esse vídeo vai foar Não sei se esse vídeo vai foar Entendeu? Mas se for, deixa o like aí Se inscreve no canal Entendeu? Mano, vocês podem ver A comunidade aí É quase impossível, cara Jogar com um cara desse O cara fazendo aí Isso faz média de 49 kills Chitando horrorosamente Mano, sabe? É foda, rapaziada É foda E o problema, mano É esses caras aqui, ó Que continua Apoiando O Kutdie, ó O Jatap O Lause Entendeu? São caras aqui, mano Não sabe Fora do comum Deixa o like Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Um abraço Valeu Falou